Saúde, gente! Felicidade! Esse violãozinho tá bom pra sonhar. Vamos brincar de sonhar. Brincar e sonhar é muito bom. Vamos fantasiar que este teatro é uma praia. E que nós todos tivemos uma noitada boa e amanhecemos na areia, Sim, no raiar do dia, Com o sol despontando Estou ao lado da pessoa amada. Aí fala... Ah, que maravilha o dia amanhecendo E como é suave a brisa me beijando Que está seante meu corpo suado Tão excitante o sol me possuindo Um peixe preto E um chope gelado É, tanta ternura numa tarde noite E como é o antigo som De um piano Sim, estou curtindo a fina comidinha E nas cabeças só cai pirinha Vinhos chilenos Vinhos chilenos E rei me martando Sei que a minha alma só está cantando E os meus sentidos só estão sentindo Porque você está aqui me amando Ah, que maravilha o dia amanhecendo E como é suave a brisa me beijando Que está seante meu corpo suado Tão excitante o sol me possuindo Um peixe frito E um chope gelado Ah, tanta ternura Numa tarde noite E como é romântico E como é romântico o som de um piano Sim, estou curtindo a fina comidinha E nas cabeças só cai pirinha Vinhos chilenos E rei me marta Sei que a minha alma só está cantando Os meus sentidos só estão sentindo Porque você está aqui me amando Sei que a minha alma só está sentindo Os meus sentidos só estão sentindo Porque você está aqui me amando Sei que a minha alma só está cantando Os meus sentidos só estão sentindo Porque você está aqui me amando O que você está aqui me amando O que você está aqui me amando